Em Vargem Alta, assaltantes fizeram como reféns três pessoas de uma família. O crime aconteceu na madrugada dessa terça-feira em Concórdia, no interior do município. Os homens fugiram levando vários pertences, como uma caminhonete, eletrodomésticos e R$ 2.050 em dinheiro. A polícia militar fez buscas pela região, mas ninguém foi preso. Informações que ajudem o trabalho da polícia podem ser passadas pelo 181 e não é preciso se identificar. E em referência ao Maio Amarelo, que começou oficialmente na última segunda-feira, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro revelou que já atendeu, só em 2022, 705 vítimas de acidentes de trânsito. Desse número, 584 pessoas foram em decorrência de incidentes com moto. Já o governo do estado lançou o edital do programa Nossa Bolsa, com 1.300 bolsas integrais para cursos de graduação. As inscrições começam no dia 1º de junho, com término no dia 12 do mesmo mês. Essas e outras notícias você confere no equinoticias.com.